Do lugar onde a vida se mostra por todos os lados. Vida nas águas. Vida na terra. Vida no ar. Lugar onde os grandes rios se encontram. Onde as árvores tocam os céus. Terra de um povo forte e feliz. Um povo que aprende a cantar com os pássaros. Um povo de fé. Fé na natureza infinita. Fé no suor do trabalho. A fé que dá forma a todos os sonhos. Há dez anos, um sonho construído com muita fé e trabalho brotou dessa terra. E como o vento que sopra, foi se espalhando pelas vilas, campos e cidades desse imenso país. Levando alegria para esse povo de múltiplas raças, culturas e tradições. Um sonho que carrega consigo a força dos mares. A beleza da arrivação das aves. O encanto das florestas. Um sonho com a fé de quem confia na sabedoria do Criador e entrega a vida em suas mãos. O encanto das aves. Por tanta luz, por tanto amor, por tantas alegrias, eu te agradeço, Senhor. Por tanta força, por cada passo que eu dou, por minha família. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Senhor.